Tudo isso e muito mais agora no seu Balanço Geral Manhã, que está só começando aqui na sua telinha com informação e já começa com um caso de grande repercussão. Você aí de casa, lembra? Você lembra dessa vendedora, a Lucineide Antunes, que foi alvejada com um tiro na coluna e ficou paraplégica? O caso chocou muita gente. Tudo aconteceu durante uma tentativa de assalto em dezembro do ano passado e agora a Polícia Civil prendeu o suspeito. Tá aí o vídeo, ó. O suspeito identificado como Elias da Silva Moura, o vulgo quietinho, intimou, viu? Após ser flagrado tentando realizar um outro assalto. Quando os policiais que fizeram o flagrante puxaram a sua ficha, verificaram que se tratava do mesmo suspeito de envolvimento na tentativa de latrocínio contra a Lucineide Antunes. Na época do crime, a vendedora foi abordada em frente a um hospital particular. Dois criminosos atiraram contra a vítima e um projétil ficou alojado na coluna. Essa mulher saía do hospital e se dirigia a seu veículo em que estava estacionado em frente ao hospital. Quando Elias e um outro, também já identificado, dispararam contra essa vendedora, que ainda estava dentro do carro e foi pega de surpresa. Tá aí as imagens. Sem qualquer chance de defesa. No momento dessa ação, o indivíduo disparou várias vezes contra ela e depois, junto com outro indivíduo, também já identificado pela equipe de investigação do DHPP, arrancou essa mulher de dentro do carro e arrastou para a calçada, onde foi deixada para morrer, enquanto eles levavam o veículo em disparada pelas ruas da capital. A vítima só não morreu no local, graças à intervenção de pessoas e funcionários do hospital que imediatamente saíram em seu socorro. Criminoso preso, quase matou uma trabalhadora e a deixou com uma sequela para o resto da vida. Coloca a foto, a imagem desse criminoso, desse monstro. Olha o que fizeram com essa mulher. Ela foi pega de surpresa. Durante a madrugada, estava com um parente ali no hospital. Ela precisou ir ao seu veículo buscar um objeto e foi surpreendida por esses criminosos. Entre eles, esse quietinho aí, que de quietinho não tem nada e foi preso agora pela polícia. A dinâmica desse crime, ela é horrenda. Eles atiraram nessa mulher de forma covarde para levar o veículo. Tiraram ela de dentro do carro, arrastaram pela calçada e a deixaram para morrer. Isso não se faz com nenhum ser humano. Isso aí que você vê na sua tela é um monstro. Ele deve permanecer preso. Você viu, né? Atirou, atentou contra a vida dessa mulher e já estava de volta ao mundo do crime. Consciência zero, nem pesa. Já estava colocando em risco a vida de outras pessoas. Isso é um mal à sociedade. Ele não deve estar em circulação e meio social. Isso é preocupante. Essa mulher, ela nasceu de novo e agora ela vai ter que superar, se superar e passar por tudo isso. Ela tem uma lesão na coluna, tudo está sendo tratado com os médicos. Inclusive, a gente deixa aqui, desde o início desse caso, a nossa solidariedade. A família dessa mulher batalhadora, guerreira, uma vendedora, estava lá prestando uma ajuda a um familiar e passa por uma situação dessa. As imagens flagram esses indivíduos. Isso é prática na capital teresina. Essa sensação de insegurança, infelizmente. Esses criminosos não liberam ninguém não, viu? Eles não têm pena do cidadão. Está aí. Esse é o resultado. Esse é o resultado da criminalidade aqui nessa capital. Isso é triste. A gente espera, a gente torce. Segura o nome dele aí. Elias. Elias da Silva Moura é o quietinho. Eu espero não vê-lo por aqui no Balanço Geral amanhã tão cedo, viu? Porque aí eu vou te dizer, a justiça é demais. A gente só pode culpar quem? A justiça, minha gente. Deixar um homem desse, um monstro desse, em liberdade. É realmente, desculpa a palavra, uma sacanagem com a população. E aí, eu vou te dizer, a gente está aqui no Brasil. E aí, eu vou te dizer, a gente está aqui no Brasil.